Tô com a minha gang fazendo meu cash Tô com a minha gang fazendo meu corre Quero ficar rico com várias no bench Estourei a porra, eu sempre tive sorte Tô com a minha gang fazendo meu cash Tô com a minha gang fazendo meu corre Quero ficar rico com várias no bench Estourei a porra, eu sempre tive sorte Estourei o copo e fiquei milionário Eu comprei uma casa nova e um carro caro Só eu sei o que eu passei lá no meu passado Hoje eu que sou o chefe, eu sou o empresário Hoje em dia várias donas querem colar comigo Hoje tem muitos disfarçados de amigo Eu não dou moral, eu ando é protegido Na mesa tem barujinha, a água é de bandido Tô com a minha gang fazendo meu cash Tô com a minha gang fazendo meu corre Quero ficar rico com várias no bench Estourei a porra, eu sempre tive sorte Tô com a minha gang fazendo meu cash Tô com a minha gang fazendo meu corre Quero ficar rico com várias no bench Estourei a porra, eu sempre tive sorte Tô com a minha gang fazendo meu corre Tô com a minha gang fazendo meu corre Quero ficar rico com várias no bench Estourei a porra, eu sempre tive sorte Eu sempre tive sorte Eu sempre tive sorte Eu sempre tive Eu sempre tive Eu sempre tive Eu sempre tive sorte Me time-se O bonde mais chave só tem vilão Ouvindo da leste na contramão Ela me viu, perdeu a noção Aumenta a libido por emoção Tô fazendo muito dinheiro Transformo a erva em cash Se tu for muito parceiro Pode encostar, só avisar pro chefe Pela quebrada, dirigindo devagar O banco lá pra trás E o ouvido sempre baixo A 24k esconde o vermelho no olhar Os bico observa, mas não dou moral pra rato Tô com a minha gang fazendo meu cash Tô com a minha gang fazendo meu corre Quero ficar rico com várias no bench Estourei a porra, eu sempre tive sorte Tô com a minha gang fazendo meu cash Tô com a minha gang fazendo meu corre Quero ficar rico com várias no bench Estourei a porra, eu sempre tive sorte Eu sempre tive sorte Eu sempre tive sorte Eu sempre tive sorte